Vai, faz seu canal esse site, seu canal Hoje é canal de piscina, você pode ver, vai tá cheio a metadinha Quando tá cheio, a gente vai fazer 10 mil like e gravar segredo Olha o boião, olha o boião Você, você sabe falar o que? O sol tá muito quieto, deu piscina? Fala, fala aí, fala Gente, só vê o mestre que é boião, o mestre Fala, vai, João Vai que vai sair no YouTube, hein Fala, dirijão, vai que vai sair no YouTube Fala alguma coisa, já Falei, dirijão Agora aprende com o mestre que sabe boião Vai falar alguma coisa, Samuel? Que a piscina tá muito boa E hoje quero ver você descer do meu amor E você, Gabi? Bota o joinha aqui, bota o joinha, bota o like, inscreva no canal E bota o que você quer, piscinista, piscinista É isso aí, por agora eu não posso tomar banho porque eu estou trabalhando Mas daqui a pouco, logo, logo, vou estar tudo com o ex tomando banho Piscininha, deu praia, deu piscina Domingo, 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 deu o que? Piscina Domingo, deu o que? Piscina Piscina Um, dois, três, e... Piscina 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 Piscina